Fala pessoal do canal Chaveirabel, hoje eu estou gravando mais um vídeo do YouTube para mostrar o que aconteceu no canal aí, né? Como que está a situação do canal Chaveirabel, estamos com, vamos atualizar aqui, 62 mil visualizações, 337 inscritos, tá? E aproveitando você que está vendo esse vídeo aí, se inscreve no meu canal, entra no canal aí, dá um joia, dá um joinha, se inscreve, seja inscrito do meu canal para me ajudar aí, eu agradeço a todo mundo que tem se inscrito, né? E a gente como youtuber, né? Estou fazendo meus vídeos aí, mostrar como é que está o crescimento do canal, aqui tem muito poucas visualizações, por sinal, mas a gente vai crescer, né? A medida do possível a gente vai crescer, né? Aqui são as visualizações por segundo, por minuto, né? Eu gostaria que você que está vendo esse vídeo, você que gosta do YouTube, gosta do meu canal, Chaveirabel, se inscreva aí, curte aí, compartilha com seus amigos, tá? Curta esse vídeo, dê seu joinha aí e me ajude, tá bom, pessoal? Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!